Agradecer sempre a confiança que o governo-geral do Júlio me deposita a me escolher como seu governo-chave. Confiança ao PSP, agradecer a confiança do meu partido, o PSP, do qual eu me sinto mandatário dessa tarefa, e a confiança de todos os partidos da Frente Popular. Hoje eu ouvi palavras muito generosas a propósito da nossa militância e do papel que nós poderíamos cumprir como companheiro de chapa do companheiro Geraldo Júlio, da parte do senador Armando Monteiro, companheiro com quem nós todos temos dialogado desde o início desse processo todo, que tem oferecido sempre uma contribuição sensata, importante, equilibrada, consequente à constituição dessa ampla frente. E de Geraldo Júlio, que aqui em poucas palavras, como sempre muito generoso para comigo, acentuou a expectativa que muito em tê-lo em ter como companheiro de chapa. Estou absolutamente convencido, companheiros e companheiras, de que esta frente partidária e a candidatura do companheiro Geraldo Júlio está fadada a uma grande vitória, uma vitória que haverá de marcar a história política do Messias. porque, se nós podemos saudar com o entusiasmo, importantes conquistas acumuladas nos últimos 12 anos, que se somam a conquistas decisivas para a trajetória da cidade do Messias e do nosso povo, de épocas passadas, gestões como o de Pelota da Silveira e de Guilherme Raiz, que marcaram a história política e institucional no Brasil, é preciso também sublinhar que, neste instante da vida da nossa cidade, nós temos dentro de nós enchente de desafios. O companheiro Geraldo Júlio, ontem, ao ser oficializado pelos partidos da Frente Popular com o Deputado, já mencionou, em entrevistas hoje aos diversos órgãos de comunicação, que são desafios que, a um só tempo, nos obrigam a enfrentar com medidas, com políticas, com intervenções de caráter estruturante, problemas acumulados ao longo do tempo, mas também enfrentar possibilidades e desafios decorrentes desse novo ciclo de crescimento econômico do Pernambuco-Experimento. O Geraldo Júlio é um dos artífices desse processo de desenvolvimento que mais alcançamos em Pernambuco, nesses anos recentes, que é algo tão extraordinário que produz uma verdadeira revolução da matriz política no Estado, com repercussões no Estado todo, mas, sobretudo, com importantes repercussões econômicas, sociais, urbanísticas, culturais e políticas no espaço metropolitano do qual a cidade do Recife é a cidade pobre. Então, se é um ciclo de oportunidades e de possibilidades, também é de muitos desafios e de riscos, que reclama da nossa parte combinar o enfrentamento dos problemas que se apresentam no cotidiano da vida da cidade com a solução, com soluções que possam resolver problemas estruturais no médio e longo prazo.